Na tua glória, tu dá certeza que tu és grande, ó ponto luz dos teus frações E tua bandeira, verde encarnada, que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza de tua força e tradição Olá, bom dia! Está no ar o programa Orgulho de Selusa, o programa da comunidade portuguesa Seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui junto com a gente aqui no programa Orgulho de Selusa Você vai ficar sabendo hoje tudo o que aconteceu no almoço no Vila de Portugal Vai ficar sabendo tudo o que aconteceu na festa de rua da Basílica do Carmo Em louvor, né? Em louvor aí da Nossa Senhora do Carmo E você vai acompanhar tudo aqui hoje no programa Orgulho de Selusa Lembrando que essa missa, né? Essa festa foi encerrada com uma missa Com a apresentação do rancho folclórico Pedro Homem de Mello Um grande abraço aí para todos os integrantes do rancho folclórico Pedro Homem de Mello Para você que está acompanhando aí o programa Orgulho de Selusa Você que voltou um pouquinho mais cedo da missa Você que voltou um pouquinho mais cedo aí da feira, né? Para poder sentar no sofá agora, tomar seu cafezinho bem gostoso Enquanto isso, acompanhando com certeza o programa Orgulho de Selusa Agradecer toda a rapaziada aí de pré-grande, São Vicente Que acompanhou o programa Orgulho de Selusa Você da Baixada Santista não acompanhou Aliás, você de Santos, né? Toda a Baixada acompanhou, menos a cidade de Santos Não acompanhou o programa Orgulho de Selusa Mas hoje sim, estamos estreando também na cidade de Santos Então é Santos, São Vicente, Praia Grande Vocês, um grande abraço para vocês aí Que está sempre acompanhando o programa Orgulho de Selusa Junto aqui com a gente, tá certo? Bom, eu quero agradecer a Rede Trevo de Estacionamento São mais de 120 estacionamentos para você Em São Paulo e na Grande São Paulo Onde você vai em qualquer rua Você olha para a direita ou para a esquerda Sempre tem um posto da Rede Trevo de Estacionamento, tá certo? Você estaciona seu carro com segurança Você está na Rede Trevo de Estacionamento Bom, vamos ao nosso apoio cultural E a gente volta daqui a pouquinho Aí com tudo o que aconteceu no Treino da Portuguesa dessa semana Não, sai daí, porque a gente volta já, é rapidinho Vai viajar? Procure a Numatur Turismo Numatur Turismo tem viagens internacionais a preços promocionais Numatur Turismo Anote o telefone no ABC 4994-4000 Ou em São Paulo 2901-6600 Eu disse Numatur Turismo Tradição é tradição de pai para filho Há 35 anos, hein? Olha, fica na rua Joaquim Carvalhares, número 79 Na Vila Jacuí, em São Paulo Anote o telefone 3463-6466 Repetindo 3463-6466 Falando do novo rumo comércio de produtos alimentícios São produtos vindos dos mais renomados frigoríficos de norte a sul do Brasil Empresa tradicional No ramo de transporte, distribuição de carnes com sede e frota própria Há 35 anos o mesmo endereço Proprietários passando de pai para filho Um grande abraço ao José Afonso Ao Marcelo, à Luizana e ao Fábio Gente de pitões das juntas, das júnias, hein? Lá no norte de Portugal Conservando a tradição de bem-servir Conheça o LM Hotel, a sua casa em São Paulo Rua Doutor Delas, 250 no Paris Fica no coração do Brás LM Hotel, a sua casa em São Paulo 2186-2900 Repetindo 2186-2900 Uniformes para construtoras, hotéis, restaurantes, bares, hospitais Mais de 700 itens Tudo à pronta entrega Deixe o seu estoque de uniformes com a gente Uniformes 25 Rua Carlos de Souza Nazaré Número 77, travessa da 25 de março Ao lado do Shopping 25 Anote o telefone 3227-6600 Ou então pelo site www.uniformes25.com.br Um abraço a Andréia E ao Hélio da Uniformes 25 Esfirra Imigrantes Esfirra Imigrantes Olha especialidades árabes, hein? Requi de bom gosto O melhor quibe da região O melhor esfirra Um lugar aconchegante Estacionamento próprio Venha pra cá Doutor Ricardo Jaffé É 3332 Telefone 50712988 O lugar aconchegante É na Esfirra Imigrantes Bom, tá aí Vamos estar no ar E mandar aí pra você Todas as notícias Que acontecem aí Na comunidade portuguesa Tá certo? Bom, CT da portuguesa Se preparando Com o jogo Contra o Tombense, né? Tombense No dia 27 Às 20 e 15 É uma segunda-feira E vamos falar com técnicos Com jogadores da portuguesa Vamos falar com a rapaziada aí E você acompanha Junto com a gente Aqui no programa Orgulho Selusa Acompanhe Programa Orgulho Selusa Tá aqui o Estevam Hoje pra falar com a gente Falou um pouquinho Dessa portuguesa E a sensação De ter o torcedor de volta No domingo Eu presenciei Gravei Até por um programa de hoje Pra ver Filas e filas Aí nas portas da portuguesa Pra entrar no jogo Coisa que não aconteceu Há muito tempo Como é que você vê isso aí, Estevam? Primeiro com muita alegria, né? Eu também Me emocionei muito Fiz questão De no jogo do Guarani Chamar os jogadores Para o centro do gramado E a repetição Aconteceu também No final do jogo do Caxias Agradecer o torcedor E a gente Nós que já vivemos Aqui outras situações Estamos vivendo Uma situação Muito mais difícil ainda Sabemos do sofrimento Que o torcedor da portuguesa Nos últimos anos Aí tem passado Mas isso Não há nunca O mal Que sempre dure E o bem Que nunca perdure Então você tem que Ou se é o contrário Desculpe o erro Trocadilho Dessa fala Mas o importante É que Nós temos Acima de tudo Trabalhado muito bem Isso tem nos deixado Muito satisfeitos Ou seja As nossas semanas De treinamento Tem sido muito bem aceita Pelos jogadores Muito bem compreendida Eles têm se empenhado Ao máximo A própria diretoria Tem feito Tudo que é possível Para nos dar uma retaguarda Então Eu acho que cabe A nós Quando eu digo nós A comissão técnica E jogadores Já porque nós não vamos ter A nossa torcida ao lado Nos prepararmos ainda melhor Do que fizemos essa semana Nessas 24 horas E encarar Com tranquilidade É um jogo fora Um jogo fora Mas Nós se quisermos Subir no pódio Se quisermos Conseguir a classificação Conseguir o título Você tem que ter uma equipe Com qualidade Que joga em casa E que joga fora de casa Da mesma maneira Estevão Uma situação que você Teve E o Guarani Também teve Contra o Guarani Você teve o jogador expulso Aí faltando 15 minutos Mais ou menos Para terminar Você tomou um sufoco Estava com o jogo na mão O Renan foi expulso Por reclamação O jogador Do Caxias Colaborou bastante com você O jogador Bebeto Já tinha uma falta Fez outro meio de campo Foi expulso Com isso Você aproveitou um jogo Que estava difícil Para você Não estava conseguindo encaixar Aquele mesmo time O que fala O torcedor Pergunta O que falam Para o jogador O técnico Depois de uma situação Dessa Nós temos conversado Muito Aquela expulsão Do Renan Foi motivo De na nossa reunião Semanal Sempre com 48, 72 horas Pós-jogo Nós reunimos Com os atletas Falamos aquilo Que a gente acha Só a comissão técnica E jogadores Não tem dirigente Não tem nada Mostramos uma edição De vídeo De 6, 7, 8 minutos Dos acertos Dos erros Daquilo que nós Podemos melhorar E essa expulsão Foi mostrada E o Renan Foi advertido Verbalmente Com o jogador Nós fizemos ver Que isso não pode acontecer E nessa reunião Também de quarta-feira Nós mostramos O exemplo Do jogador Do Caxias O quanto foi Proficial Para a equipe Do Caxias Graças a Deus Para nós Então acima de tudo Nós estamos preparando Uma equipe Num aspecto físico Técnico e tático Que a equipe seja forte Para você não precisar Dar pontapé Você não precisa Reclamar com o juiz O juiz é soberano Ainda mais com essas Novas determinações Que não pode falar Não pode reclamar Nem o treinador Nem o jogador Nós temos que ter Acima de tudo Além de todos os aspectos Físico, tático, técnico A cabeça no lugar O atleta E a comissão técnica Também tem que estar Muito preparada Porque é um campeonato Muito parelho Eu fui essa semana Na segunda-feira Em Campinas Guarani, Brasil De Pelotas Porque o Pelotas Logo, logo É nosso aniversário Foi importante Eu ir lá também Para poder analisar Está todo mundo igual Eu falo Que o que vai O que vai ser Diferencial Nessa reta final Do segundo turno É o clube Que se estabilizar mais Que não trouxer Problemas para ele Como pagamentos Atrasos Alguma incompetência De alguma coisa E aquele treinador Aquela comissão técnica Que ia acertar mais a mão Porque a Série C Você trabalha Você tem uma semana cheia Então vale muito A mão do piloto O piloto no caso É o treinador A comissão técnica Aquele que trabalhar melhor Aquela programação Que for mais elaborada Aqueles treinamentos Que encaixarem mais Fatalmente Essa equipe vai para frente O que tem nos deixado Muito satisfeito É a compreensão Que os jogadores Têm tido do trabalho Quando você tem isso Basicamente É o que nós temos falado Nós precisamos trabalhar E formar aqui dentro Uma família Se a gente conseguir fazer isso Fatalmente Um vai ajudar o outro Um vai correr pelo outro E numa sequência Nós vamos estar assustados Pô, mas nós já estamos aqui Nós alcançamos tantas vitórias Nós estamos quase classificando Estamos classificados Isso não é por acaso Vai vir naturalmente Mas para isso Vai que se ralar muito Nós estamos no começo de trabalho Bom, para fechar Já tem uma equipe fechada Para amanhã? Já, está definida Está tudo acertadinho Temos a ausência ainda Do Douglas Temos a ausência Do Vinícius Temos Quem mais que está fora Temos A ausência Do Milton Júnior Mas está todo Do resto Todo mundo a posto E Como eu falo sempre Além de você ter Um time bom Tem que ter um elenco Porque Nós vamos precisar De um elenco bem forte Bom, sempre a gente pede Para o torcedor vir Hoje você agradeça Por ele ter comparecido E atendido aí O seu chamado Graças ao seu trabalho também O trabalho da equipe Que ajuda sim Também trazer o torcedor Não só o convite Que você faz Mas em respeito a você Também o torcedor Tem comparecido É, agradecer Esses dois jogos Foram fundamentais Torcedor compareceu No Canindé Momento algum Claro O time andou bem também Mas Nos momentos de dificuldade Que tivemos com o Caxi O primeiro tempo 0x0 Era a grande defesa do Tom Eles pressionaram Em momentos algum Determinados momentos A nossa equipe O torcedor nunca vaiou Nunca foi contra E isso foi um passo fundamental Temos que agradecer E amanhã O torcedor pode participar também O torcedor talvez Não vá lá em Moriaé Assistir o jogo Porque ainda não é a hora Do torcedor se deslocar Mas o torcedor pode ter Uma participação muito efetiva Como? Na hora do jogo Um pensamento positivo Uma corrente Aquela tiazinha Aquele que acredita Numa força de pensamento Numa oração Faça que Para que esses atletas Tenham bastante força Tenham bastante iluminação Para que a comissão técnica Tenha muita paz Muita decisão Para tomar As decisões Na hora certa E que nos ajude a vencer O torcedor também participa Boa sorte Obrigado Para todos nós O programa Você Luz Até que o Guilherme Que é herói Esperança de gol Dessa portuguesa E amanhã Guilherme Que hoje é domingo O programa vai no ar Amanhã Também Fora de casa Fala desse jogo E a expectativa A expectativa é As mais boas possíveis Estamos focados Estamos trabalhando bastante É... A gente vem conversando Bastante O professor vem passando Bastante coisa Para a gente Do time deles Estamos Bem concentrados Para ir lá E com certeza Voltar com os três pontos Lógico Todos os narradores Diziam que você Estava subindo Naquele gol Mas na hora certa No momento certo O gol saiu Primeiro Que abriu a vitória Da portuguesa 3x0 Já até falamos disso O que aconteceu Naquele jogo Todo mundo Sumido Sumido Mas estava lá Marcou o seu Sim Foi complicado Era um horário diferente Estava quente Para caramba Todo mundo sentiu A gente mesmo Que treina Trabalha aqui Imagina eles Mas A gente não conseguiu No primeiro tempo Mostrar Tivemos chances Criamos oportunidade De gol Mas não conseguimos Concluir em gol No segundo tempo Depois de uma expulsão Deles Nosso time Com certeza cresceu E tivemos chances Mais chances E o ideal Tivemos tranquilidade Para colocar a bola No chão Para rodar o jogo Para criar oportunidade De gol E foi o que aconteceu Você é o cara Esperança de gol Da torcedora portuguesa Quando o gol não vem Como é que você fica? Você fica meio prestativo Meio ansioso Para que esse gol Venha logo Ou na sua cabeça Como jogador Para ficar normal E esperando o momento certo Não, fico tranquilo A oportunidade vai ter Aí depende de você Não é só de mim também O nosso time Tanto o Hugo O próprio Dieguinho A gente cria bastante Na frente Importante Se a portuguesa Sair vitoriosa Não é só se eu Fazer o gol Eu trabalho para isso Para ir bem no jogo Fazer gol Mas se acaso não sai Não tem importância Importante que a portuguesa Sair vitoriosa Aqui o Dieguinho Para falar com a gente Dieguinho que vem aí Surpreendendo ali Jogando pelaquela ponta ali E sempre a bola Está chegando no ataque Como é desejado Isso é forte Treinamento que acontecesse Nesse treinamento Que vocês fazem durante a semana? Com certeza A gente vem trabalhando forte Vem fazendo O que o seu Estevão Pede E graças a Deus Está dando tudo certo Aquele jogo Meio complicado Contra o Caxias Graças a expulsão Do Bebeto Que foi o jogador deles Que a portuguesa Chegou melhor Não estava conseguindo Encaixar Aquele jogo lá? Não é que Não estava conseguindo Encaixar A gente estava até Fazendo um bom jogo Tinha mais poça de bola A gente não estava Sofrendo tanto perigo Mas com a expulsão Do Bebeto Com certeza facilitou De repente Se ele não fosse expulso Poderia ser outro jogo Boa Para amanhã Vocês já conversaram Alguma coisa Você entre jogadores De uma partida para outra Vocês conversam bastante Independente da comissão técnica E do técnico Que conversam Certo? O que foi conversado Para o jogo de amanhã Que hoje é domingo O programa está indo ao ar Para você entender melhor O que está conversado Para o jogo de amanhã Contra o Tom Benz Fora? A gente conversou Que a gente Sabe que é uma equipe boa É um bom time Tem suas qualidades A gente precisa entrar focado Com o mesmo espírito Dos outros jogos Para a gente poder fazer Um bom jogo E se Deus quiser sair com a vitória Bom, está aqui o Bolívar Para falar com a gente Falar dessa zaga Dessa portuguesa Junto ali com o Guilherme Essa zaga tem se dado bem ali O que vocês têm conversado Cada dia o jogo Essa zaga está ficando melhor Na portuguesa É importante, né? Eu acho que o trabalho Que o professor vem fazendo Durante a semana Específico para o setor defensivo Vem nos ajudando muito Durante as partidas E a gente sempre comemora Quando não sofre gols Em partidas, né? Porque a gente tem Essa obrigação De poder dar Uma consistência E uma segurança Para a equipe Então parte da gente Está concentrado Fazer uma boa partida E não sofrer gols Com o resultado E a forma que a equipe Está se apresentando Cada vez melhor Com mais raça Pegada O torcedor está voltando junto E os três pontos também Que é mais importante, né? É verdade O objetivo é esse, né? De trazer Torcedor da portuguesa Novamente ao Carindé Onde é a sua casa A gente sabe Que o torcedor Ele está Decepcionado Depois dos últimos anos Com as quedas que teve Mas aqui é um novo grupo Uma nova equipe E a gente quer colocar Novamente a portuguesa Onde ela merece De passo em passo Que primeiramente é A série B E depois Automaticamente No próximo ano Retornar A elite do campeonato paulista Então passa da gente A cada dia Se dedicar A treinar E nas partidas Fazer o nosso melhor Para trazer o torcedor Para o Carindé Para nos ajudar Para fechar A árbitra está muito rígida E jogador reclamou Cartão amarelo Em sequência Expulsão Tem conversado muito isso A respeito do controle emocional Dentro de campo No calor da partida Que a gente sabe Que é complicado Mas tem que ter hoje Tem que ser, né? Eu acho que tem que ter Um bom diálogo Com o árbitro E a gente sabe Que essa norma Foi passada a eles E a gente tem que respeitar isso Então você tem que saber Às vezes A característica do árbitro Saber como Ele atua dentro de campo A sua postura Se é um árbitro Que você pode conversar Ou se é um árbitro Que você tem que falar O menos possível Então Sempre antes das partidas A gente procura acompanhar E ver quem vai ser O árbitro da partida Para ver as suas características Para que a gente não possa Estar perdendo o jogador Como já aconteceu E que a gente possa Sempre ter os 11 Dentro de campo aí Independente da arbitragem que for Bom, tá aí a palavra Dos jogadores da portuguesa A portuguesa que tem O Tom Benz No dia 27 Depois a portuguesa Volta a jogar dia 1 Com Londrina Em casa No Canindé Vocês estão todos convidados Canindé Lotado, hein? Tá aumentando Muita fila Você viu Tá acompanhando aí O torcedor compareceu Com o jogo contra o Caxias E vamos torcedor Comparecer também Com o jogo com Londrina E depois a portuguesa Joga fora Com o Brasil De Pelotas No Rio Grande do Sul No dia 8 do 8 Às 19 horas E você vai acompanhando Sempre aqui A notícia da portuguesa Aqui no Esporte Show Depois a portuguesa Volta em casa Aí com Às 18 horas Volta aí Com Madureira Madureira A portuguesa Volta a jogar em casa Aí com Madureira Tá certo? Vamos ao nosso intervalo? Vamos ao nosso apoio cultural E a gente volta daqui a pouquinho Aí com as notícias Tudo que aconteceu Em Vila de Portugal Não sai daí Porque a gente volta já Masters Negócios Imobiliários Seu imóvel Administrado pela família Augusto Furiel Portugueses tradicionais Da Zona Norte Há mais de 20 anos Seu imóvel É um bem muito valioso E merece ser cuidado É especialista no assunto E trabalha exclusivamente Com aluguéis E administração de imóveis Master Negócios Imobiliários Garanta a segurança E a rentabilidade Do seu imóvel Com a Master Especialista Em aluguel de imóveis Eu disse Master Vai viajar para o exterior? Procure a NCC Corretora de Câmbio Transferências Internacionais De Valores E também para o exterior Do exterior Para o Brasil E do Brasil Para o exterior É com a NCC Corretora de Câmbio Acompanhamento do mercado Cambial Em tempo real NCC Anote o telefone 4994-4000 No ABC 292218-6600 Em São Paulo 2218-6600 NCC Corretora de Câmbio Venha conhecer em São Miguel Paulista O hotel Porto Calem Destaque na região Possui suítes charmosas E aconchegantes Preços especiais Aproveite as cortesias Ar-condicionado Sauna E também tem hidromassagem Almoço executivo Sorvete e chá Acesse o site Hotelporto Calem .com .br Anote o telefone 2511-8179 Em São Miguel Paulista Esta é a Lusitana Joia Situada na Vila Maria Filial no Carmefour Também da Vila Maria Tudo em ouro, prata e chapeados E outros produtos A vossa disposição E oficina própria Nos telefones 2967-1710 2631-4880 Fica na rua Araritaquaba Número 1167 Na Vila Maria Anota o e-mail orives.lusitana Arrobaterra.com .br Ou então acesse o site Se preferir www.lusitanajoias.com .br De volta Você está aqui No programa Orgulho Seluza Um grande abraço Para toda a Baixada Santista Através do canal 11 da NET Agora está podendo acompanhar O programa Orgulho Seluza Toda a região do Guarulhos Canal 3, 12, 19 O 58HF Tá certo? Você também pode acompanhar Todo o Grande ABC A Eco TV Canal 9 Canal 9 Para você E na região de Osasco Você acompanha Pela TV Osasco Canal 3 O programa Orgulho Seluza Bom Vamos falar com a rapaziada Agora do Vila de Portugal Presidente Paulo O Ricardo Ensaiador Vamos falar com Paulo Presidente São dois Paulo O vice e o presidente É todos os mundos É Paulo ali Para ninguém brigar Está tudo em casa Os dois Paulo Um grande abraço Para vocês E toda a sua diretoria Vamos falar também Com a Claudete Que é presidente Do rancho aclórico Tipo Maderense Lá da Baixada Santista Vamos falar também Com o ensaiador Juninho Então vamos por essa rapaziada Para falar aqui no programa Orgulho Seluza Então vamos acompanhar O programa Orgulho Seluza Está aqui a Claudete Que vai falar para a gente E falar tudo desse rancho Fala um pouquinho para a gente aí Então eu sou o presidente Do rancho aclórico Típico Maderense Do Morro de São Bento Da cidade de Santos Nós Foi fundado em 1975 Por portugueses E descendentes Já nascidos aqui no Brasil O nosso rancho Existe há 40 anos E nós Só tocamos músicas As nossas roupas São todas Típicas da Ilha da Madeira Como é que é estar aqui em São Paulo Hoje no Vilas Portugal É um prazer imenso Porque a gente já vem aqui no Vilas Há muitos anos Mas é um imenso prazer A gente estar aqui na festa de São Torino Eu vi que seu grupo Tem muitas crianças Recém-nascidas Inclusive Menino de 2 anos 3 anos 4 anos Como é que trazer esses meninos Tudo pra cá O nosso rancho Já tem 4 gerações Então o mais novinho Hoje do nosso grupo Tem 5 meses Porque já vem dessa família Que já veio O avô A mãe E agora É O avô O pai O avô E o bisneto Como é que é Dividir tantas gerações Dentro de um grupo É uma família madeirense 100% 100% E a cultura em Santos A cultura portuguesa É maravilhosa A nossa comunidade Onde a gente mora Lá no Morro de São Bento É uma réplica Da Ilha da Madeira Que se você olhar A Ilha da Madeira E olhar o Morro de São Bento Tem a réplica igual Por isso que os portugueses Quando vieram pro Brasil Foram morar no Morro de São Bento E você como é Não é besta nem nada Montou um rancho folclórico Eu não E sim Os portugueses Na época Inclusive minha sogra Outros portugueses Que infelizmente Já não existem mais Que é minha sogra E mais 4 portugueses Eram em vários Seu Andrade Então eu não vou citar nome Pra mim não esquecer Então isso aí Se juntaram os portugueses E falaram assim Vamos montar um rancho E assim surgiu O rancho folclórico Típico madeirense Do Morro de São Bento Caravete Obrigado E parabéns Por você dar seguimento A tudo isso A essa história A essa tradição portuguesa E essa tradição Não pode acabar E nunca vai acabar Com certeza Agora vem ver aqui Vem ver aqui Você que está em casa Acompanhando o programa Argúcio Celuso Nesse momento Olha só Quem faz parte do rancho Então aqui é uma mãe Que nem sabe falar ainda Tem apenas quantos meses Cinco Cinco meses E você já traz Pra ele Conhecendo Devagar Devagarinho Mas conhecendo As tradições portuguesas Com certeza Já vem desde antes Já desde a barriga E assim também Que você ingressou aqui Não é isso? Sim Comecei também Com quatro anos de idade Junto com a minha família Você é jovem Evidente Está mais um jovem Aí nos seus braços Parabéns por tudo isso Mas você sabe Que a tradição É difícil É É uma responsabilidade Muito grande Como é que é Você jovem Largar todo O seu final de semana E se dedicar Ao rancho Pra seguir a história E a cultura portuguesa É porque no meu caso Eu já estou acostumada Desde pequena E não sou só eu Minha família inteira Todas minhas tias Meus primos Então é um costume nosso Já desde pequeno Já vem desde pequenininha A gente acaba acostumando E gostando Uma coisa que a gente gosta E quem entrar aqui Na família Tem que se adaptar A isso mais ou menos? Com certeza Todos são Todos vão Se adaptar Entra E gosta E dança Faz alguma coisa que seja Hoje vai participar De uma apresentação Do rancho Aqui no Ilha do Villas de Portugal É um bom É bom estar aqui em São Paulo No Villas Nessa grande festa É muito bom Está muito bonito Muito aconchegante Nota 10 E representar o rancho Aqui em São Paulo Melhor ainda Melhor ainda Ótimo Obrigado por estar junto Com a gente aqui No programa Argonha do Saludo Obrigado Valeu Ó Batendo um papo aqui Está aqui o Juninho Esse aqui é o responsável Ensaiador do rancho Vou falar um pouquinho Hoje desse rancho Um pouquinho dessa apresentação E hoje em São Paulo Aqui no Villas Fala um pouquinho Dessa grande apresentação Hoje aqui Vocês que vieram Da Baixada Santista Então vamos tentar Mostrar um pouquinho Da cultura da Unida da Madeira Do costume Com as crianças Com o folclore Com o bailado Com as músicas típicas Os instrumentos típicos As alfaias Os instrumentos de trabalho Que eles usavam Vamos tentar mostrar um pouquinho Do que se fazia na Madeira No século 18 e 19 Um pouquinho De cada coisa Juninho Eu vi várias gerações Daquilo dentro do seu grupo Criança de 6 meses Pessoas experientes De 80, 90 anos Como é que é Ensaiar toda essa geração No mesmo ritmo Na mesma tradição Cara É um pouco difícil Mas o pessoal O pessoal empenhado Como é A gente costuma falar No grupo deve ter 3, 4 famílias Mas acaba sendo uma família só Então são gerações Vai passando de geração O meu avô Que passou Para minha mãe Passou para mim Para minhas tias E a gente vai tocando Junto com as outras famílias Que vem agregar Ou seja Vem um da família Depois vem o primo O pai O tio O avô Vem todo mundo O grupo é uma família só Como entregar o jovem Hoje no grupo Com a disciplina Que tem que seguir Com a disciplina De 500 anos atrás Por exemplo Você tem que manter Ela hoje A história Mas a disciplina Vem junto Com certeza Hoje é muito difícil Sabe que a oferta Aí na rua É muito grande Bebida Festa Balada Mas o pessoal O pessoal consegue se empenhar A gente procura fazer Bastante festa Bastante evento Para ver se o pessoal Acaba gostando E integração Principalmente integração Com os outros grupos Eles acabam pegando amizade Com o pessoal do outro grupo Conversa Com o Facebook E o pessoal acaba Gostando de vir para o grupo E deixar as outras coisas de lado Parabéns por estar junto Com a gente aqui No programa Augusto Seluz Eu venho aqui Para você sair na foto Sair todo mundo bonito Parabéns E muito obrigado E estamos lá Canal 11 da NET TV Santos Estamos juntos E o Rush também Junto com a gente aqui Obrigado Com certeza Obrigado Obrigado a todos Um forte abraço Programa Augusto Seluz A Vila de Portugal Uma grande festa Hoje aqui Está vice-presidente Presidente Saiador Todo mundo aqui hoje Para falar com a gente Mas vamos começar pelo vice Aqui que está do meu lado É bom ter você Aqui Paulo No programa Augusto Seluz Boa tarde Pegar com a mão esquerda Mas estamos juntos Boa tarde É um prazer receber vocês Aqui hoje da TV E todos os espectadores Aqui nessa festa O nosso intuito É sempre estar divulgando Folclore Sempre inovando Com a nova diretoria Com o novo ensaiador O ensaiador agora Que é o Eduardo O nosso presidente Que é o Paulo Que tem aí agora Mais um ano pela frente E estamos contando muito agora Com o seu apoio Com a sua presença Nas nossas festas E o programa Augusto Seluz Está sempre para a disposição Da comunidade portuguesa Está aqui o presidente O Paulo Hoje aqui Vila de Portugal Uma grande festa É um prazer Tem você Paulo Tem você aqui no programa Augusto Seluz Prazer Prazer Paulo Vamos tocando a nossa cultura Vamos levando isso pra frente Porque não é fácil não Está certo E aqui está o Eduardo Que é o ensaiador do grupo Do Rancho E o Eduardo Que hoje está incumbido De ensaiar essa rapaziada Para quando os convidados chegarem Se apresentarem Tudo tranquilo Além da grande disciplina Que tem A responsabilidade de cara Integrande Que tem ali Como é que é tudo isso Para você Para mim agora É tudo novo Eu nunca fui ensaiador Estou sendo agora Para mim por enquanto Está ótimo Não tem que reclamar não E os integrantes ali Manteram a disciplina Muito jovem Tem pessoas Com muita responsabilidade Com muitos anos De folclore Mas tem um jovem Que está chegando ali Como é que é Para ensaiar todo mundo ali Ah não Às vezes não é difícil Não é difícil Você pode conversar Também não pode exigir muito Porque aqui ninguém Isso não dá pra nada Tem que ir com calma Quando dá Dá Tem que ir tudo no seu limite Porque se você pegar Muito pesado A pessoa acaba assustada E foge Aí não tem E tem muito luso brasileiro Hoje nos ranchos Os ranchos Tem um, dois, três portugueses Da raiz mesmo Lá que é de Portugal Mas a maioria É filho É parente Que se ingressa no rancho Que gosta E acha bonito a cultura E a cultura portuguesa É uma cultura muito linda Muito querida no Brasil Pelas suas músicas Pelas tradições Pela astronomia Por tudo que acontece Dentro da comunidade Não é Paulo? Isso é Inclusive no nosso grupo Se você for ver Tem um português Que sou eu O resto é tudo Filho de brasileiro Filho de português Então só temos um E nem do continente Eu sou Eu sou da Ilha da Madeira Então Ilha da Madeira Bom Mas lá simplesmente Tem o Cristiano Ronaldo Foi nascido É o melhor Temos o melhor jogador Do mundo hoje É o melhor Entendeu? Então a gente vai levando desse jeito E está graças a Deus Está dando tudo certo Eduardo Fala aí pessoal que está em casa Se quiser participar aqui do rancho Convida todos aí A porta está aberta Quem quiser vir Também estaria de 15 em 15 dias Começa às 17 horas Todos os domingos Se quiser vir A porta está aberta Quem tiver que gostar Quem é interessado Gente Aqui você não ganha dinheiro Mas quem é gostoso Se diverte pra caramba Você se diverte Tem um domingo maravilhoso Nos ensaios Nas apresentações E aí tem que ter amor no coração Porque se você vier pensando em dinheiro Realmente aqui não tem Não O programa Augusto Celusa Na comunidade E é assim que funciona Não é Eduardo? É assim mesmo Ninguém tem nada pra falar nisso Não é Porque gosta Gostar A porta está aberta Estamos esperando Obrigado Obrigado eu Obrigado presidente Obrigado Paulo Por estar junto com a gente Do programa Augusto Celusa E você Dando continuidade Com essa nova diretoria Vice-presidente Senador Um depende do outro E os dois andam juntos E os quatro andam Maravilhosamente bem Parabéns Eu que agradeço Agradeço os componentes Agradeço muito a você Que você está dando uma força Muito grande pra nós Entendeu? De divulgar essa cultura E eu agradeço Muito obrigado Valeu Está aqui o vice Obrigado Paulo Mais uma vez obrigado Pela presença Mais uma vez reiterando O Vila está aberto Todos os domingos A cada 15 dias Traga os seus jovens Vamos fazer um mundo Um pouco mais saudável E melhor Trazendo essa criançada Para esse folclore Que Precisa O povo Hoje precisa de uma diversão Precisa de uma cultura Precisa ter um Tratar as crianças Com muito carinho E eu acho que Os ranchos Não só o Vila Como os demais O papel deles É muito fundamental Para a criação Dessa juventude nova Então tá Todos convidados E ingresse Num rancho Da comunidade portuguesa Você que está em casa Você que gosta da cultura E muito obrigado A vocês aqui E o programa Orgulhos e Luz é isso Vamos sempre estar juntos Lado a lado Junto a essa rapaziada Para levantar E com muita alegria Com muita paixão E muito amor Porque dinheiro não existe Aqui Essa cultura portuguesa Maravilhosa Tá certo? Bom Tá aí a palavra De presidente Vice-presidente Ceador de um rancho Ceador de outro Todo mundo falou aqui No programa Orgulhos e Luz Enquanto eles falavam Você acompanhou também Todos os convidados Que compareceram aí A casa Vila de Portugal Um grande abraço A todos vocês A toda a comunidade Vila de Portugal Todos que compareceram aí Nas nossas imagens É um prazer Ter vocês aqui No programa Orgulhos e Luz E a tocado Rancho Todo mundo Tá aí Um grande abraço Para todos vocês Que estão sempre junto Aqui com a gente Vamos ao nosso apoio cultural E a gente volta daqui a pouquinho Lanchonete Parada 24 horas Lanchonete aberta Pra você Depois que você está aqui Em direção a Via Dutra Na própria Perto da Portuguesa Lanchonete 24 horas É aberta pra você A qualquer momento Pra você lanchar Com a sua família Lanchonete 24 horas É aqui na Parada 24 horas Ao lado do estádio Da Portuguesa Uniformes para construtoras Hotéis, restaurantes Bares, hospitais Mais de 700 itens Tudo à pronta entrega Deixe o seu estoque De uniformes com a gente Uniformes 25 Rua Carlos de Souza Nazaré Número 77 Travessa da 25 de Março Ao lado do Shopping 25 Anote o telefone 3227-6600 Ou então pelo site www.uniformes25 Tudojunto.com.br Um abraço a Andréia E ao Hélio Da Uniformes 25 Churrascaria Marginal Grill Ao lado do estádio Da Portuguesa São 32 tipos de saladas 16 tipos de carne E a melhor picanha Do Brasil É na Churrascaria Marginal Grill Ao lado do estádio Da Portuguesa Churrascaria Marginal Grill 3227-6984 É o telefone Da Churrascaria Marginal Grill Nova charmosa Casa de Pães Fica no bairro dos Perdizes Há 23 anos Tradição é tradição Totalmente reformada Tem um richô maravilhoso Um café da manhã Fantástico A noite tradicionalíssima Sopa e pizza Para você Fica fácil Rua Doutor Homem de Melo Número 626 Na esquina Da Ministro Da Ministro de Godói No telefone Da nova charmosa Casa de Pães 3673-6571 Laticínios GG GG 2035-6733 Padaria Bela Paulista 24 horas com você Charmosa Elegante A mais bonita das padarias Na região da Paulista Fica na Doc Lobo Com a Luiz Coelho 24 horas por dia Não fecha nunca Bela Paulista Pode ir lá Sai realmente da sua festa E passa até Na Bela Paulista Bela Paulista Todos da Bela Paulista Obrigado pelo carinho E da confiança Do trabalho Planificadora Nova Rio Douro São seis casas Da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores Da portuguesa Na porta Um abraço ao mané Da Rio Douro Que essa aí Nós estamos mostrando É a hiper planificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca Nem importa Tem 24 horas abertas Para você Com pizza Tem lindo rixô Para você Na hora do almoço Você realmente Se serve a vontade Os pães deliciosos Bolos Doces Salgadinhos Enfim Tudo para você Na Nova Rio Douro 24 horas para você Planificadora Nova Rio Douro Seis endereços Essa é do terminal Aí Carvalho Não fecha nunca Bom De volta Você está aí No programa Orgulho Selusa Um grande abraço A todos vocês E obrigado aí Pela audiência Qualificada Que a gente tem aqui Com o programa Orgulho Selusa Agora vamos acompanhar Apresentação Do rancho folclórico Quipo Madeirense Do Morro de São Bento De Santos Vamos acompanhar eles E na sequência Você vai acompanhar O rancho folclórico Da casa Vila de Portugal Aqui no programa Orgulho de Selusa Acompanhe junto com a gente Música Amém. 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 da NET São Paulo e Grande São Paulo, lembrando pra você na Baixada Santista, canal 11 da NET, ó, liga pros teus amigos lá embaixo na Baixada Santista e pede pra acompanhar o programa Orgulho Celusa, me ajuda aí, me ajuda a divulgar o programa Orgulho Celusa também agora na Baixada Santista no canal 11 da NET liga pros teus amigos, manda o teu Facebook manda o WhatsApp, manda o e-mail aquilo que for necessário, mas dá um toque lá embaixo e fala, rapaziada, ó, liga aí no canal 11 da NET que o programa Orgulho Celusa tá no ar, o Mirandinha tá mandando avisar a todos vocês e agradecer a todos vocês por estar junto com a gente agora aqui no programa Orgulho Celusa bom, agora vamos acompanhar a apresentação e um pouquinho da missa do encerramento da festa de rua na Basílica do Carmo do Carmo, né, em louvor aí da Santa Nossa Senhora do Carmo e você acompanha a partir de agora aqui no programa Orgulho Celusa Viva Mãe de Deus Viva Mãe da Igreja Viva Senhora do Alto da Bela Vista Viva Senhora da Igreja Viva Senhora da Igreja Viva Senhora da Igreja Amém. 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 Esta casa é sua. E nós seus filhos, queremos um tal, queremos para ti ó Maria, uma coroa muito especial. A coroa de mudança de vida, a coroa de arrepimento dos nossos pecados, a coroa de uma conduta nova, a conduta de dizer não ao pecado não a tudo aquilo que nos leva a uma vida de não bem-aventurança, ouremos Nossa Senhora com uma salva de palmas viva Nossa Senhora viva a vida da Rainha de Carmelho meus bons irmãos dentro dos vários vícios de todo o vício é terrível na alma humana um dos que eu acho a verdadeira clausura ao Espírito é quando a pessoa é viciada em pautar a sua vida por aquilo que os outros dizem a pessoa se não dá um passo se não receber um do outro uma aprovação isso é terrível viver na dependência da aprovação dos outros é atrofiar as pernas do Senhor viver atrofiado esperando que os outros digam pra mim o que eu faço o que eu não faço é assim não é assim é uma clausura sem curos nós frades temos uma clausura do governo mas a nossa clausura ela não nos atrofia em nossas pernas e em nosso espírito porque nós cremos como a palavra de Deus que o Pai colocou em mim o espírito que chama Abba Pai e esse espírito todo que apete em mim que queima minha alma me dá capacidade eu não me perder esperando a aprovação dos outros mas agir como um homem novo agir como uma fé nova regenerar-nos do espírito Jesus essa foi nossa senhora nossa senhora quando recebeu a salvação do anjo quando nossa senhora recebeu a proposta de Deus de ser até o portos aquela que vai cortar a boa ropa nossa senhora em algum momento ela ficou presa na aprovação do que os outros iriam falar ou dizer dela ela simplesmente colocou uma situação problema para Deus como é que Barba decide porque eu não conheço o meu mundo e Deus por meio de ser enviado de Bela Maria Maria você é agraciada por Deus você foi tomada toda por inteira o que há de nascer em você não será obra humana mas obra do Espírito Santo obra da minha vontade porque eu sou Deus e Maria a mulher nova Maria livre porque ela não é presa a de canos internos nenhum ela é só presa por Deus ela diz a Deus faça seguir em segundo a tua palavra e Maria se dá de cor e alma a vontade de Deus sim meus bons irmãos olhando para Nossa Senhora a gente descobre e contempla antecipadamente aquilo que a igreja deve ser e quando eu digo igreja eu estou dizendo aqui igreja instituição mas como disseram o apóstolo Paulo as pedras vivas redificam a igreja de Cristo somos cada um de nós somos os batizados o novo povo de Deus a nova aliança somos cada um de nós que devemos como Nossa Senhora determinar a nossa vida sobre o poder e a obigência da vivência da palavra de Deus sim meus bons irmãos olhando para Nossa Senhora nós vamos descobrir o que é ser uma mulher nova um homem novo e Nossa Senhora ela nos dá os passos Nossa Senhora nos dá receita primeiro passo para deixar o homem espírito nascer a mulher nova nascer e não ficar ainda nascendo uma vida pobre uma vida carnal uma vida de idolatria uma vida sem sentido Nossa Senhora nos dá o primeiro exemplo para ter uma vida nervosa uma vida de perfeição espírito a primeira de hoje é ser como uma mulher um cristão que ultimamente ouve a palavra de Deus Deus pois irmãos nós não podemos trabalhar com Deus com sentimento de salário mínimo tem muito cartório muito redação do Deus com salário mínimo Deus nos deu algo precioso Deus deu tudo para nós que é o seu filho Jesus e nós muitas vezes nos contemos com Deus de falar para Deus assim para Deus está bom eu consigo dizer aqui na minha paróquia aquele que está fora que chega perto de mim diz pregórdios para Deus está bom e ordena de mim a pasta de mim pedra de promesco a pasta de mim para Deus está bom não para Deus a gente tem que dar não e nós só vamos dar melhor de nós mesmos se nós ouviremos a palavra de Deus foi ouvindo a palavra de Deus e prontou em Nossa Senhora aquele sentimento que um ser humano pode dar claridade que é a paz e a alegria as palavras do Cristo as palavras do Messias as palavras do Deus quando são temporadas dentro de nós pode viver minha cidade eu sou como um bambuco o bambuco ele tem raízes profundas o vento pode ver ele vai pra lá ele vai pra cá ele vai pra lá mas ele não derra porque ele tem raiz cristão tem que ter a sua raiz profunda na palavra da palavra de Deus cristão que tem raiz superficial não precisa ser muito perigo não uma pequena transalera já gera desespero neste católico rosto de meia primeira atitude de uma vida virtuosa que Nossa Senhora então nos mostra é ser ouvinte da palavra de Deus não contem em ouvir a palavra de Deus apenas aos domingos mas tenha sua vida leve a sua vida onde você estiver faça dela o arroz com o perdão da sua vida interior segundo passo não basta apenas ouvir quando eu ouço o que Deus me fala gera automaticamente no coração doce interno a vontade de dialogar com Deus é a mulher a virgem orante a oração é na própria do nosso coração o diálogo deseja é a sede de Deus porta porque eu quero conhecer a Deus quando eu conheço eu ando quando eu ando eu quero conhecer mais eu quero derrubar no coração de Deus eu quero experienciar aquilo que o Papa Francisco fala aquilo que Santa Madre Tereza de Jesus experienciou na sua carne as misericórdias de Deus um Deus que não me condena um Deus que mostrou o seu rosto daquilo que é o caminho a verdade e a vida um Deus que me pede mudança de vida um Deus que está sempre de braços abertos para me acolher Maria ouvinte Maria orante que te aloga com Deus e qual que é o fruto de ouvir e de dialogar com Deus ela é a virgem pericunda o homem novo a mulher nova nascidos do Espírito Santo esse Espírito Santo que tomou posse de Maria Santíssima nos torna não pessoas estériis mas pessoas fecundas pessoas criativas pessoas altaçosas pessoas que enfrentam com coragem a vida e não vêm a fazer oração que o diabo gosta ó vinda ó céus tudo está perdido nada presta é a oração que Satanás gosta aquele que ouve aquele que dialoga com Deus na sua percundidade como disseram o apóstolo Paulo eu sei dar graças a Deus na partura e sei dar graças a Deus quando não tem nada o cristão em tudo ele dá graças a Deus que ele sabe que Deus está no comando nossa senhora sabia disso nossa senhora quando estava nas rodas de cará quando ela percebeu que o filho faltou ela não entrou em desespero ela mantém a sua dignidade ela mantém a sua paz e perdão porque ela sabia quem é o filho por excelência quem é o oivo por excelência e ela conta aquilo que eu fiz eu dou testemunho fazer tudo que ele nos disser Maria ouve Maria orante Maria reponta e ativa audaciosa Maria mulher Maria oferente quando a gente conhece a Deus quando a gente escuta a Deus quando a gente nos torna portadores da feitundidade de Deus porque ele que é fecundo ele que dá vida nova ele que faz obras novas nós só temos uma atitude de queremos oferecer tudo a Deus e é para oferecer os tudo a Deus nós temos que tomar posse deste coração na terra o coração de Nossa Senhora não é miserável mas o coração de Nossa Senhora é pobre só tem que o coração é pobre não de miserável eu tive um avô muito miserável virgem marido com uma roupa até o avô contava a moeda da moeda no dia do aniversário meus filhos eu nunca vou me esquecer um presente de aniversário que meu avô me deu um suspiro vocês lembram aquele suspiro cor de rosa branca e amarela sempre um aniversário e dava suspiro nenhum gostava de ficar bem com ele sabia que ele era miserável a pessoa miserável afasta as pessoas a minha avô coitadinha na sua pobreza fazendo costura na mátula costurando a mão ela juntava-se com isso mas mesmo assim quando os mergos apareciam ela sem lhe dar uma coisa o coração pobre da minha avó nunca deixou faltar ternura amor qual outra era é só um coração pobre que consegue se desprender de tudo não se torna escravo de provações alheias de pez deste mundo e voar como águia nossa senhora é a águia de Deus nossa senhora é a garça de Deus nossa senhora é a sinatura de Deus é a igreja de Cristo palmas para a nossa senhora vamos lá e por fim para não ficar aquela pessoa medrosa no ponto de ônibus está escrito praça da sé e ainda será que vai pra praça da sé o itinerário está claro praça da sé e pergunta vai pra praça da sé vai pra praça da sé e fica com medo e fica com medo de entrar no ônibus e o povo tentando o medo é tanto que daqui a pouco o ônibus vai embora e ela fica no ponto de ônibus há muito cristão católico que está na cara no itinerário o itinerário do céu o que que é? a palavra de Deus este é o itinerário que abre a porta do céu e tem muito católico marcando um passo na vida que não consagrou a sua vida a palavra de Deus consagra a Deus e o consagra a farô consagra a cartomante consagra a um pezinho de corrido que ele pode na porta de casa uma espada de São Jorge e espécie de consagrar a sua vida ao senhorinho da palavra de Deus esta é a chave do céu Jesus a palavra e Jesus o que eu estiga por isso que Nossa Senhora foi a santa ao céu por isso que Nossa Senhora é a torre de Davi por isso que Nossa Senhora é a árvore da aliança e eu termino meus bons irmãos mais de uma vez com o grande apóstolo dos engenhos Paulo aos cristãos de Roma capítulo 15 versículo 13 isso é Nossa Senhora o Deus da esperança o Deus da esperança vos deixa de toda alegria e de toda paz da vossa fé fé é entrega para que? pela virtude uma vida uma vida de espírito santa transporteis daquilo que Nossa Senhora porta do seu ventre a todos nós a esperança de Deus que chama Jesus de Nazaré caminho verdade e vida louvado seja o nome de Jesus Deus da esperança com a alma rei de Deus Pai do mundo glorioso e a glória do céu e da terra e a glória e a glória e a glória e a glória de Deus que珍ias que subiu os céus que está sentado enquanto Deus Pai poderoso whole evening God Na ação da igreja católica Na comunhão dos santos Na admissão dos pecados Na destruição da carne Na vida eterna Ela é a de lugar Diante de Deus Em nome de Jesus Elevemos as nossas bênçãos A nossa resposta Será Daí-nos Senhor O coração do povo Daí-nos Senhor O coração do povo Pela igreja O povo santo Dos batizados Para que A semelhança da igreja Sempre fiel Deverse De grande amor Ao Deus vivo Oremos por intercessão De Maria Daí-nos Senhor O coração do povo Pelos bispos Presbíteros Mediáticos Para que Imitando a Virgem de Nazaré Conduta os homens Ao monte Da salvação Que é Cristo Oremos por intercessão De Maria Daí-nos Senhor O coração do povo Pelos bispos Pela igreja Intercessão de Maria Daí-nos Senhor O coração do povo Pelos bispos Pelos bispos Pelos bispos Pelos bispos De Maria Daí-nos Senhor O coração do povo Por todos nós Aqui presentes Em assembleia Para que A intercessão De Nossa Senhora Do cargo Nos seja Perseverá Perseverá Na fé Até o fim Oremos por intercessão De Maria Daí-nos Senhor O coração do povo Mãe Intercessão A senhora Advocada Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor O Senhor E indica Os seus olhos E as mulheres E indica O fruto O nosso Mente Jesus Santa Maria Vida Jesus Volcai Por nós Criadores Agora Na hora Podemos sentar É hora Mais do que as bodas De cará A Deus E o nome E o nome E daqui a pouco O Espírito Santo Corpo e Santo De Jesus Cristo Cantemos Canto de ofertório Número 2 Ofertório número 2 Sobre Jerusalém Sagrada Ao vosso nome Nos purifique totalmente E a igreja E a igreja se conforme Cada vez mais A imagem Do Filho de Maria Que ela Já contemple E exalta Plenamente Em sua mãe O nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho É Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Creia Creia nas palavras Que você vai dizer agora Fale com o São O Senhor Esteja convosco E esteja convosco E esteja convosco Corações ao alto Nosso coração Corações ao alto Dê-nos graças Ao Senhor E nosso Deus É nosso E nosso Deus Senhor Pai Santo Deus é Perno E onipotente É verdadeiramente O nosso dever É nossa salvação Dê-nos graças Sempre em toda parte Na voz Da infinita A bondade Destes a igreja Como imagem Buríssima Da dedicação Materna E da futura glória A bem-aventurada Virgem Maria Maria É a Virgem Gloriosa Pela Integridade Da sua fé É a esposa Pelo vínculo Indissolúvel Do amor Unida a Cristo E associada A sua paixão É a mãe Fecunda Pela virtude Do Espírito Santo É solícita Pelo bem De todos os homens É a rainha Adornada Com as joias Das virtudes Vestida de sol E coroada De estrelas Para sempre Participante Da glória Do Senhor Jesus Por isso Com a multidão Dos anjos Que adoram A vossa majestade E se alegam Eternamente Na vossa presença Proclamamos A vossa glória Senhor Vós que sempre Quiseste Os pecados De perto de nós Vivendo Conosco Do Cristo Falando Conosco Por ele Mandar Em vossa Espírito Santo A fim De que estas Nossas ofertas Se mudem No corpo E no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandar Em vossa Espírito Santo Na noite Em que o Senhor Ia ser entregue Ceando Com seus apóstolos Jesus Tendo o pão Em suas mãos Olhou Para o céu Deu graças Partiu o pão E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comem Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim Da ceia Jesus Tomou o cálice Com mim Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Meus bons irmãos Eis o mistério Da fé Toda vez Que se move Deste louco Toda vez Que se bebe Deste vino Se reforça A paixão De Jesus Cristo E se fica Esperando A sua volta Recordamos Tomai Neste momento A paixão De Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição E ascensão E nós Teremos A vós Oferecer Este povo Que alimenta E que na vida Este vinho Que nos salva E da coragem Recebei Ó Senhor A nossa oferta E quando recebemos Tom e vinho O corpo Sem ver Oferecidos O Espírito O Espírito Nos una No só corpo Para sermos Um só povo Em seu amor O Espírito Nos una No só corpo Protegei Vossa Igreja Que caminha Na estrada Do mundo Ao céu Cada dia Renovando A esperança De chegar A gente Com a vós Na vossa paz Caminhamos Na estrada De Jesus Dai ao Santo Padre O Papa Francisco Se bem firme Na fé E na caridade E ao dílogo Que é bispo Desta Igreja Muita luz Para guiar O seu rebanho Caminhamos Na estrada De Jesus Esperamos Entrar Na vida eterna Com a virgem Mãe de Deus E da Igreja Os apóstolos E todos os santos Que na vida Soberam a Marcos E seus irmãos Esperamos Entrar Na vida eterna A todos Que chamastes Para outra vida Na vossa amizade E aos marcados Por sinal da fé Abrindo Vossos braços A corintios Que vivam Para sempre Bem felizes No reino Que para todos Preparastes A todos Daí a luz Que não se apagam E a nós Que agora Estamos reunidos Que somos povo Santo e pecador Daí forças Para construímos Juntos O vosso reino Que também É nosso Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Com Jesus Ao nosso Pai Pai nosso Que saia do céu Santo e caras Acesse de Deus Nosso povo Venha a nós Vossos filhos Seja feito A nossa vontade Assim na terra Como no céu Por nós Vossos filhos Para a gente A vida De Deus E perdoai-nos As nossas Conferências Assim como nós O nosso Revolvamos A quem A gente Que tem De Deus E não nos Deixe Amém. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a pele que anima a vossa igreja, trai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo, que a paz do Redentor esteja sempre com vocês, o amor de Cristo nos uniu, o grande desejo da mãe é que os seus filhos vivam em paz, sobre o olhar maternal de Maria, derrame paz em nome de Jesus que está do seu lado. Amém. 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 conversão dos pobres pecadores, meu Deus eu creio adoro, espero e adoro peço-nos perdão por aqueles que não creem não adoram, não esperam e não adoram quem já ouviu falar no padre Paulo Ricardo, levantava glória a Deus quem não conhece vai ter uma oportunidade de conhecer o padre Paulo, é um grande servo de Deus, ele estará aqui no próximo final de semana no sábado que vem às 19 horas lançando com nosso apoio, esse livro de Kutoshi, A Paz da Alma é uma preciosidade para o padre Paulo vir até a nossa comunidade isto é uma preciosidade então não deixe de ir tem um cartaz lá atrás para não esquecer e quem quiser tirar foto mandar no whatsapp sábado que vem às 19 horas com o padre Paulo e o cara e nós dando apoio no lançamento do livro A Paz da Alma de Kutoshi sejam todos bem-vindos para isto da sabedoria essa preciosidade espiritual se você não conhece chegue em casa abra sua vida no primeiro reis capítulo 17 lá você vai encontrar a viúva de Sareta a experiência de Deus na vida desta viúva esta viúva estava passando por uma grande crise financeira e hídrica Deus tocou o coração desta mulher esta mulher ela tinha saído pegar lenha para voltar para casa com fogo na lenha preparar farinha e azeite um pão para dar para o seu e ela poder esperar a morte o enviado de Deus o profeta ele chega na casa desta mulher e diz para ela acolher o enviado de Deus e não ter medo de partilhar porque a morte não iria fazer presença nEle Deus da abundância da prosperidade iria operar na vida muitos católicos tem medo de falar do Deus da prosperidade pensa que o Deus da prosperidade é só de protestante Jesus Cristo ele veio ao mundo e nos deu vida e vida em abundância larga desse escuro do povo que muitos padres colocaram na nossa cabeça o Deus de Jesus Cristo é o Deus da abundância é o Deus da farinha que se dá na partilha dia 19 e dia do profeta e de criança nós somos o mesmo povo de Deus traga a sua farinha traga o seu azeite e nós vamos pedir que Deus abençoe e pelo poder da fé em Deus não há de faltar farinha e azeite nas nossas casas principalmente a farinha da fé da esperança e da caridade lembra do meu avô Paté o miserável ele fica 24 horas por dia contando lá o seu pobre com medo de perder dinheiro aquele que partilha não tem medo de perder porque ele sabe que a sua vitória é em Deus venha na missa dia 19 dia 20 desculpa dia 20 aí o pessoal do fundo viu dia 20 às 19 horas dia do profeta e diz vamos ficar de pé consagrar a nossa noite a nossa senhora colocando nas mãos de Maria todos os voluntários deste ano todas as pessoas que trabalhavam com empenho para o restauro de nossa basílica você que ainda não ajudou a basílica tem ali um canal dos inelopes não deixe de pegar em inelope o povo de Deus é muito para reformar nos restaurar a casa de Nossa Senhora que seja um real que seja 10 50 centavos Deus vai fazer modificar não deixe de pegar em inelope ali no rural do restauro ó minha Senhora minha Mãe eu lhe ofereço toda a voz e em prova da minha devoção para convosco vos consagro nesta noite os meus olhos os meus ouvidos a minha boca meu coração inteiramente todo o meu ser porque só assim sou vosso ó incomparável Mãe guardai-me refei-me como filho e propriedade possa a ver honremos Nossa Senhora com a salva de palmas viva 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 Amém. Alegria do Senhor, Senhor, nossa força, e de paz, e que o Senhor Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Nós estamos no final, e nós estamos no final. O outro lobo amua, o outro lobo amua, o alaiolari lalala. Sou do vinho, sou do vinho, de Viana natural. Sou do vinho, sou do vinho, de Viana natural. Quem não conhece Viana, não conhece Portugal. Não conhece Portugal, o alaiolari lalala. Ou até o vinho. Minha missão, desci para minha terra Tudo é pra minha missão, tudo são travos e gocas Vontados com minha mão, voltados com minha mão Auai, aoai, 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 aoai Tenho um telhado de vidro, a senhora da balança Tenho um telhado de vidro, ele deu maneiro E o dia se despedido, e o dia se despedido Alai, aoai, aoai, aoai Vou a vida a cantar, sou do menino, sou do menino Vou a vida a cantar, se três saber onde eu sou Vou parar em uma prajada, vou parar em uma prajada Alai, aoai, aoai, aoai Música 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 o Justiliano, presidente, a toda rapaziada aí que faz parte aí do grupo folclórico Pedro Ombro de Melo, tá certo? Agora, deixar um grande abraço aí também pro Carlinho e a Pavera, aí da Cicinato Braga, a padaria Cicinato Braga, a melhor padaria ali da Vida Paulista, você tá na região da Cicinato Braga, da Vida Paulista, vai no 291 que você encontra lá a padaria Cicinato Braga, tem um lindo rixô, um rixô maravilhoso, e você tem um encontro mais caro lá na panificadora Cicinato Braga, tá certo? Agora, Carlinhos, rapaz, eu não tô te vendo, joga na portuguesa, hein? A portuguesa volta jogar em casa com Londrina, ele vai sair pra jogar fora contra o Tom Benz, depois a portuguesa recebe o Londrina. E eu quero você lá, o Tom Ninho da Bela Paulista tá indo, hein? Eu não vi você lá. O Manuel da Luzita na Jóia não foi, porque a Crado eu acho que não tava muito bem essa semana, e ele não foi no jogo. Mas ele não perde um jogo, voltou, a torcida tá voltando, os Leões tá fazendo um belo trabalho aí pra trazer a torcida de volta, ajudar essa portuguesa a subir pra Série B do Campeonato Brasileiro agora, esse ano, e o ano que vem a gente já disputa a Série B. E automaticamente, no dia 2017, a gente tá na Série A aí, junto com esse caba grande aí, pra gente bater em todo mundo. Essa é a situação da portuguesa de hoje. Então, Carlinhos, quero ver você ajudando a portuguesa, hein? Você, a Vera, todos os funcionários aí da Cicinato Braga, quero todo mundo lá, hein? Contra Londrina, português joga em casa, tá certo? Bom, é isso aí. Deixar um abraço pra você que tá sempre acompanhando aqui o programa Orgulho e Se Lusa, e lembrando que estamos agora também na Baixada Santista. Então, você convide todos os seus amigos, avisa a rapaziada lá de baixo, mais uma vez, reforçando o recadinho aqui, e fala assim, ó, acompanha o programa Orgulho e Se Lusa aí embaixo, é um programa bom de assistir, é um programa da comunidade portuguesa, você fica sabendo tudo o que acontece, e no canal 11 da NET você acompanha em Santos, Praia Grande e São Vicente, tá certo? Deixar um grande abraço aí pra todos vocês, e a semana que vem estaremos de volta aqui com o programa Orgulho e Se Lusa, tudo o que acontece aí na comunidade portuguesa. Agora, convida os teus amigos, liga pros teus parentes, vai e se dirija a uma casa portuguesa, curte uma tarde maravilhosa pra gente se encontrar de volta aqui no próximo domingo. Aquele abraço e até lá! Aquele abraço e até lá!